Falou rapaziada, é isso aí Beleza? Tá lembrando vocês aí Que a próxima apostilha já tá pronta É a apostilha de Partido Alto aí Beleza? Apostilha de número 6 aí Tem várias músicas aí pra você tá comprando aí Contar primeiro a história dessa camisa aqui, certo? Camisa do Peruxo aí Da qual eu fui cavaquinista aí Desde 2006, 2007 Aí depois deixei os alunos meus lá fazendo cavaquinho Lá na avenida, né rapaziada aí Beleza? Um abraço a todos aí, os cavaquinistas lá Tadeu, Diogo, Nilton Todos os alunos meus aí que estão tocando cavaquinho Lá no Peruxo, beleza? É isso aí, lembrando que a apostilha de número 6 Aí tem música aí, Faixa Amarela Morena Partiu, Coração em Desalinho Papagaio, Boca Ascendente, Camarão que Dorme Vai Vadiar, Sorriso Aberto No Morro, Cavaco Chora, Cabelo Pichain SPC, Zé do Caroço, Canto da Razão Samba de Arelê Seleção de Pagodes, Folhas Secas Meninas de Aruanda, Conselho, Fora de Ocasião É Tanta e muitas outras Músicas aí, beleza? E mais alguns Links aí, de vídeos meus aí Beleza? É isso aí, não deixe de comprar A apostila aí, pra dar uma força pra gente aí Beleza? A apostila De Partido Alto Só 20 reais, baratinho, hein Garanta? Um abraço Tchau, tchau